Coronel, quando a gente fala da segurança e a gente ainda leva isso para o campo, eu acho que agora está num momento bem joia para nós começarmos a falar daquela contratação para colheita, porque daqui a pouquinho começam as colheitas. Acho que daqui no máximo 10 dias já tem áreas sendo colhidas aqui no sudoeste goiano e aí é aquele momento que às vezes traz gente de fora. Qual é uma dica para levar para dentro da propriedade um funcionário seguro? A dica principal e fundamental para o produtor rural quando vai fazer as suas contratações é que ele possa reportar a nós dados para que nós possamos checar os antecedentes deste cidadão que está sendo contratado, de forma que o contratante não fique, digamos assim, preocupado, mas eu vou passar alguns dados para a polícia e às vezes não tem nada. Não, a gente preserva totalmente a qualquer situação. É bem discreto isso aí. É bem discreto, bem peculiar a situação, bem particular. Para nós o importante quando o produtor rural vai contratar e possa nos fornecer as informações mínimas, que seja o CPF para que nós façamos a checagem, é para que depois que acontece essa contratação, aí acontece algum fato, algum ilícito, algum crime na propriedade do contratante, do produtor rural e quando a equipe policial chega lá para fazer as diligências policiais e começa a fazer alguns questionamentos normais da diligência, verifica-se que contratou um cidadão que não teve o zelo de verificar realmente quem era, não tem origem, nada, nenhuma informação, chegou de outro estado e pronto. E ele aceitou e nós já resolvemos aqui com um aperto de mão mesmo e já está trabalhando e de repente é um fugitivo de alta periculosidade que está ali, escondendo e também já se planejando para praticar outro crime. Estudando para o próximo crime. E ali ele vê a vulnerabilidade, vê a situação, a rotina do dia a dia do produtor rural, da sua família, dos demais funcionários, das pessoas que estão ali naquele ambiente e pode ver o momento ideal de fazer uma prática delituosa. Então, para nós policiais é fundamental que quando o produtor rural vai fazer essa contratação, ah, mas nós vamos contratar 50 de uma vez, passa 50, a quantidade vai levar um tempo maior para fazer todas as diligências, mas será feita. E para nós é um trabalho preventivo, porque quando chega esse indivíduo lá e percebe-se que tem, por exemplo, um mandato de prisão ou tem vários antecedentes, não tem mandato, mas a ficha dele é bem delicada, pelo menos o produtor rural vai ter ciência. Você fala, ó, você está contratando um indivíduo, ele não tem mandato de prisão em aberto, às vezes até já cumpriu a pena, mas ele fez isso, isso e isso. Esses ilícitos aí, dentro do que você acredita como valores pessoais, acha que tem condições de estar dando uma oportunidade, ressocializando esse indivíduo, acredito que esse indivíduo que já praticou, não é porque ele praticou um ilícito que também já acabou a vida, não. Pode ter esse contexto de ressocialização, mas é interessante que esse indivíduo tenha a decência de falar para o produtor rural, estou precisando de emprego e já passei por isso, isso e isso. Porque ele está demonstrando também honestidade, querendo mudar de vida. Pode ser que o produtor rural se sensibilize e ajude, mas esses casos são raríssimos. Na maioria das vezes tem antecedentes, fica calado, acontece um ilícito. E ele está envolvido? Ele está envolvido e de forma direta ou indireta, mas está sempre envolvido. É fácil, não estava acontecendo nada, o raciocínio é lógico, não estava acontecendo nada. De repente, com a chegada de determinado indivíduo, começou a acontecer coisas diferentes, estranhas, que estão causando desarmonia naquele ambiente. Então é interessante essa checagem. A principal dica é essa, está contratando? Passa os dados para nós checarmos. Não custa nada para o produtor rural e a segurança tanto para o produtor rural, para a sua família e ajuda a nós no nosso trabalho preventivo. É preferível ir lá e efetuar a prisão de quem está com o mandato de prisão em aberto do que temos que depois correr atrás de um crime que aconteceu no campo, que é muito delicada as diligências. Às vezes só tem a pegada, só a marca de um pneu, alguma coisa, e o crime no campo é muito complexo. Foi importante você ainda mencionar aí, com a mandante, é custo. Eu preciso, eu tenho aí, agora vai chegar para mim 35 homens. Como é que a gente vai fazer aí isso? Aí eu faço uma lista e aí eu vou pagar quanto para a polícia fazer essa checagem? Nada. Não devo pagar nenhum centavo. Isso aí é um serviço até preventivo. Nós temos condições de fazer a busca de informações a respeito de cada um para que a gente possa até dar esse feedback ao produtor rural. Falei, eu precisei do serviço público, entrei em contato com a polícia militar, e eles fizeram toda a checagem e falaram que está tudo ok. As visitas da patrulha rural georreferenciada têm feito essas dicas de segurança e passado para o produtor, porque nós recebemos essa demanda. Vai devagar, estamos engateando ainda, mas os produtores vão ficando mais assim, mais à vontade, estou contratando aqui, tem como checar isso aqui? Passando pelo WhatsApp mesmo, coisa simples, a gente já usa de ferramentas tecnológicas para poder dar resposta rápida ao produtor rural. O CPF, agora é normal, hoje o produtor vai fazer uma contratação, normalmente ele já pede os documentos pessoais desse candidato. Se ele disser que não tem porque perdeu, peça o registro, porque precisa, quando eu perco o documento, eu tenho que registrar na delegacia, não preciso? Sim, é mais uma ação que mostra que ele perdeu o documento, esse indivíduo, e ele está tentando tomar providências, então tem um registro. Mas se ele souber o número do CPF dele ou com o nome dele completo da mãe... Porque se não tiver o registro, eu já posso ficar pensando que ele está querendo esconder alguma coisa. Na verdade, ele tem que demonstrar ao produtor rural que ele está ali porque ele precisa trabalhar, ele precisa do seu ganha-pão para o seu sustento. Honesto. A partir do momento que ele está, digamos, omitindo algumas informações, deixa a pensar alguma coisa, ele poderia evitar até mesmo esses pensamentos, quem que é esse indivíduo, se ele realmente demonstrasse esses sinais de honestidade, de transparência. Então, o nome completo dele e o nome da mãe dele, também é possível fazer a checagem. A gente pega esses dados e o produtor rural que sempre estiver nesse processo de contratação, o serviço público está à disposição. Nós somos pagos para servir e servir bem. Nós não estamos fazendo favor, é obrigação nossa. Então, se passar essas informações, nós vamos fazer um trabalho melhor, um trabalho preventivo, que a nossa obrigação é a prevenção, ser ostensivo e preventivo. A partir do momento que acontece algum crime, é muito mais desgastante para nós. Se nós, com essas informações, conseguimos fazer o preventivo, a gente evita traumas para o produtor rural e a sua família. E olha, a gente já conversou com o Coronel Santos e Silva aqui algumas vezes, mas é um assunto que a gente tem que voltar a falar, porque é necessário despertar isso. A boa fé do produtor rural, ela é muito grande e acha que todo mundo que chega, chega ali só para trabalhar e, enfim, e às vezes ele está ali para observar. Então, se você está contratando gente que vai vir grupo, você precisa, um grupo que vem de fora, da sua propriedade, não importa onde você está, que município esteja, você precisa da relação de documento dessas pessoas que estão vindo. E se eu vou contratar só um ali para reposição, para preencher uma vaga que está em aberto, é o mesmo processo. Eu posso mandar ali no WhatsApp do grupo da viatura, já é o referenciado, que já é o suficiente. Sim, ele pode passar. Geralmente, quando temos aqui em Jatai, por exemplo, quatro grupos de produtores rurais, estamos aí, ontem completou 1.258 propriedades rurais cadastradas, georreferenciadas. Então, temos uma participação grande de produtores rurais e quando ele precisa de uma situação, geralmente tem os policiais, nós também acompanhamos ali, tem 24 horas de policiamento e também acompanhando a questão da mídia digital, e aí quando o cidadão fala, estou pensando em fazer uma contratação aqui, logo um policial já fala, vamos falar no PV. Então, já vai no... porque ele vai passar os dados para a equipe policial, vamos fazer as devidas diligências, as investigações necessárias para poder dar esse feedback ao produtor, sem ter que expor no próprio grupo de produtores rurais. a não ser que consiga detectar algum problema em alguma dessas contratações, em que a gente possa mencionar no grupo para que os outros produtores também tenham esse cuidado, esse zelo, porque determinado indivíduo está passando de fazenda em fazenda procurando emprego. Isso é algo que já chama a atenção, que deve ser falado na coletividade, todos os produtores têm que tomar conhecimento. Mas o uso das ferramentas tecnológicas tem facilitado bastante para que possamos fazer ações policiais mais acertadas, pontuais e de forma inteligente. E nesse caso aí, como você menciona, do cidadão que vem ali procurando emprego e, na verdade, ele não, vamos dizer assim, ele não fica em nenhum, tem também aquela situação de, ó, passou um carro aqui, passou uma moto, alguém aí, porque às vezes está ali próximo à estrada, e aquele caseiro, aquele produtor viu passar um veículo que não é comum. Pode também isso aí ser compartilhado, isso contribui com essa segurança? Inclusive nessa questão desses grupos que nós estamos falando aqui, da nossa região, a maior demanda é essa. Os produtores têm percebido que tem algo diferente, que passou um veículo diferente, tem alguém com um comportamento estranho e tem manifestado no grupo, ó, aqui na propriedade, número tal, porque cada propriedade cadastrada, georreferenciada, ela tem um número, seria o seu CPF para o nosso controle no banco de dados, que é uma plataforma da Secretaria de Segurança Pública, que tem todos os dados daquela propriedade cadastrada. Então, eu falo aqui na propriedade número 50, por exemplo, passou aqui um veículo com três indivíduos, eu achei estranho. A gente até fala para eles, se preocupar, porque às vezes fala assim, a gente chama a polícia, mas às vezes não é nada. Eu falo, não tem que preocupar para você se é ou não é nada. O importante é que você viu algo diferente e acionou a polícia. Para nós, vamos lá de novo fazer a abordagem e, de repente, nós vamos constatar alguma irregularidade ou estamos evitando até um possível crime. Então, é muito melhor isso do que um produtor rural que fala, eu saí cedo, vi dois indivíduos numa atitude suspeita ali, mas passei por eles. E à noite, quando ele está voltando, ele descobre que teve um homicídio, teve um roubo. O georreferenciamento, a gente, aqui em Goiás, ele já vem cadastrando as propriedades e a gente acompanha aí o Rio Grande do Sul, está lançando. Esse trabalho tem feito a diferença, Coronel? Sim, o programa da Patrulha Rural Georreferenciada é um programa de qualidade de governo que realmente tem atendido a demanda do produtor rural. A partir do momento que uma equipe policial, devidamente treinada, usando de ferramentas tecnológicas, desde o drone, o smartphone, o notebook, ele chega no local para fazer essa visita ao produtor rural, o primeiro contato, ali é criado um banco de dados, em que esse banco de dados ali, a coleta de informações, desde os dados de todos que trabalham ali, fotos dos semoventes, do maquinário, usando o drone para fazer até uma foto panorâmica, todos esses dados, esse banco de dados é alimentado e acessa direto na plataforma da Secretaria de Segurança Pública, que tem esse cadastro. E a partir do momento desse georreferenciamento, usando-se também do GPS, qualquer equipe policial desloca de forma... O tempo de resposta é mais produtivo, tendo em vista que já tem a trajetória gravada no GPS, então propriedade número tal tem uma demanda. Então, qualquer equipe que está ali na patrulha rural georreferenciada, já desloca de imediato, não tem aquele cenário de antigamente, de falar, não, você vai até a terceira porteira e tem uma árvore, tem um mataburro, tem tanta explicação, quando chega lá, às vezes cortou a árvore, já acabou a referência todinha do policial para chegar, já ficou perdido. Então, assim, desde essa trajetória e todos os dados, e além dessas dicas de informações e a utilização de ferramentas tecnológicas, tem permitido realmente a patrulha rural georreferenciada ser um programa de qualidade que tem surtido um efeito extremamente positivo à comunidade rural. E tem servido de exemplo para outras unidades da federação, outros estados? Sim, o Comando Geral da Polícia Militar tem recebido comissões de outros profissionais da segurança, da Polícia Militar de outros estados federativos, que vêm para conhecer essa tecnologia, esse know-how, como que é, digamos, a sequência de ações, como que tem desenvolvido esse projeto que realmente tem dado certo aqui no estado de Goiás e é referência para outros estados. Bom, o nosso tempo já está chegando ao fim aqui, agora eu vou fazer uma pergunta aqui, se você não tiver a resposta, não tem problema nenhum também. Vamos falar aqui em termos de Goiás. É aquele produtor que ele ainda não tem muito conhecimento, ele não sabe exatamente como é que, se está implantado o georreferenciamento, ele pode procurar o batalhão, ele pode procurar o quartel da Polícia Militar, porque a gente tem os municípios maiores, os menores, como é que é esse relacionamento ali, do município que ele está, ele pode ir direto lá? O produtor rural, nos 246 municípios goianos, ele pode ir até a unidade policial militar que tem na cidade, que a equipe policial vai mostrar para ele que tem ou não tem o programa, a quem ele deve procurar, caso ele está falando com os policiais do serviço ordinário do dia a dia, algumas unidades, algumas não, algumas dezenas de unidades já tem o programa georreferenciado em pleno funcionamento, outros estão em fase de implantação, então em cada visita que ele fizer, tem condições de dar essa resposta à equipe policial mesmo da sua própria cidade. E aí Obrigado.